Olá Guerreiros e Guerreiras e Guerreirinhos! Hoje eu vou fazer o mais conhecido Pincho para as espanholas, para os bastos também. Eu vou fazer com Chaca, que também é conhecido em Espanha. Aqui conhecemos como Caní. Você pode encontrar nos melhores supermercados da cidade. Vou tentar fazer o mais breve possível e o mais simples. Ele vai servir para vocês comerem como já estamos em final de ano. Chega para tomarmos uma cervejinha já à noite com os amigos e os ingredientes são cani, que é o principal, camarão rosa. Ele está fervido bem em segundos só. Se ferveu ela, pô, tira. Acabou. Senhora. Senhora cortadinha e senhora fresca, não é do supermercado. Senhora fresca, você corta ela e depois ferve também, até que fique bem bife bem em maciado. Pese e pimenta vermelha. O mais gostoso é o tabasco, só que é muito difícil de encontrar. Mas e, Guerreiro, e se eu quiser fritar, tem algum segredo para fritar direitinho, sem ter nenhum problema? Fritar? Olha, aqui não tem nada para fritar. A única coisa que tem frita são os camarões que estão empanados. Mas aí eu vou ensinar outro dia. Mas aí eu vou colocar para dar um embelezamento mais no pão. Aparentemente é simples. Isso aqui vem tudo por cima. Este camarão, este outro camarão que está empanado e este está apenas pelado, apenas foi fervido. E o pão que é a base. Este pão, ele é um pão torrado. Mas você pode usar o pão de forma normal, cortadinho, quadradinho, do jeito que você quiser e colocar por cima. Aí você corta, você nos corta fininho. O pão corte é muito grande, porque na hora da mastigação, fica até ruim. Você quer comer coisa pequena, uma coisa suave. Como você está bebendo aí com os amigos, aí com a namorada. É melhor beber com a namorada. Beber com um amigo assim, homem come e não dá certo. Tem que beber com a namorada. Ou com a esposa. Com o esposo também. É, pode ser. Isso é muito importante. Família. Sem cortar, pronto. Olha, é a maionese. Olha, você pode colocar maionese, fazer uma outra salsa, salsa rosa. Colocar um pouco, não colocar tanto, porque o canim próprio, ele é muito forte e a maionese dá um sabor estupendo nele. Você tem que misturar bem. se você quiser colocar uma pitatinha de sal, pode colocar que o sabor vai realçar muito mais ainda. Mas eu não vou colocar sal, porque como o canim já tem um sabor muito forte, ele nessa base está bem gostoso. Mas tem gente que gosta um pouco mais salgado, né? Porque ele é doce. Você mistura bem. Só tem que estar bem misturado. Vamos colocar um pouco mais de maionese. Olha só. Também, você coloca um pouco de pimenta. Ih, não vou dizer que pimenta é essa. Pimenta vermelha, claro. Mas, quem me cedeu, eu não posso. Eu que comprei. Olha, você é apenas... Para esse que eu estou fazendo aqui, olha, você joga três gotinhas. Porque essa pimenta também é muito forte. E não é para arder. É para dar sabor apenas. Se você colocar para arder, vai arder bastante, porque essa pimenta ela arde. Mas é gostosa. Tem aquele velho ditado, né? Pimenta não. É refresco. Então... Entendeu? Você coloca só um pouquinho, só para dar aquele saborzinho e tal. Você vai sentir ali na boca. Os quatro cantos da sua língua. Porque na primeira medida você já sente. Depois tem os lados. Mais a fundo aí. E aí vai. E aí eu vou começar a preparar já, hein? Vamos lá. Colher aí. É simples, hein? Você coloca e... E corre para o abraço. Estão filmando aqui de perto. Para vocês verem como é que fica, né? Fica bonito. Bem delicado. Entendeu? Fazendo quatro. Você pode fazer com qualquer outro pão que quiser, hein? Não só apenas o pão de forma, mas vários pãos. Mas o melhor mesmo é o pão de forma, porque... é torrado, hein? Que ele fica mais bonito. E sustenta mais o creme. Olha lá. Aqui já foi. Vou jogar um pouco de cenoura. Vocês jogam... Vocês largam em cima, hein? Sem medo. Não tem aquele formato exato, não. Vai dar criatividade de cada um. Joga em cima mesmo. Sem medo. Ela vai reaçar o sabor... da... da canina. A tchaca. Eu vou colocar este camarone. Este camarone. Este camarone. Posso colocar este camarone também. Posso colocar este camarone também. Vou colocar os dois. Assim vai ficar bonito. Se alguém tiver pereiri tostado, pode jogar em cima também. Vocês colocam aqui bonitinho. Fica uma beleza. Estão apertadinho. Entendeu? Aqui está pronto. É isso. Acabei de fazer. Este é um prato rápido. Vocês viram que é simples. Só de encontrar os produtos, né? Mas em termos de análise, ele é simples. O que é um pouco mais difícil de fazer é este daqui. Camarone empanado. Ele é caseiro, hein? Camarão rosa, mas essa parte de cima, ela é caseira. Mas fica muito gostoso também. Vocês podem acrescentar outras coisas, hein? Cheiro verde. Coisas mais... Para dar uma cor mais realçada na maionese. Apesar que o cani também dá um realce muito grande. Pela cor dele. Vermelha. Vermelho bem forte. E é gostoso, hein? Bem nutritivo. Para tomar com vinho branco. Muito gostoso. Só mais salva aqui para a galera do sul. Se não me engano, eles chamam de cheiro verde de salsa. Ou é salsinha. Perejí também. Perejí. Eu acho que em alguns lugares, vendem o perejí já torradinho. Para essa parte aqui nossa não. Mas para o sul, querido que sim, já tem. Pois é, Guerreiros e Guerreiras. Estamos aqui. Terminei. Espero que gostem. Qualquer dúvida, nos chamam. Isso aí. Podem curtir. Podem compartilhar com os amigos. Daquele gostei maroto lá embaixo para a galera. Legal. E bora lá, galera. Um motobono. Valeu. Para todos um feliz ano novo. Que passem bem e que não bebam ao conduzir. Conduza sem beber. Acidentes estão aí esperando vocês. E os hospitais estão lotados de gente. Por favor, não bebam. Apenas, se querem beber, não saiam. Pegam um trem, moto, bicicleta. Pegam um carrinho aí, mas com amigos que não vá beber. Por favor. Para que o dia 31, para que o dia 1, seja mais festas prolongadas. Não de tristeza. Para que não choremos com as nossas famílias. Por favor, muito obrigado. Feliz Ano Novo. Tchau.